Ministro, então qual é o próximo passo? Cada espécie vai ganhar um plano de ação com medidas protetivas, é isso? Bom, vamos lá. Nós fizemos a divulgação da lista de espécie ameaçada à extinção, que é a competência do Ministério do Meio Ambiente, inclusive competência determinada por acordos internacionais que o Brasil subscreve. Essa lista tem uma revisão de critérios, de classificação, mais do que isso. Nós editamos esse ano o programa Pró-Espécie no Ministério do Meio Ambiente, dando as categorias das espécies ameaçadas à extinção, o que permitiu uma melhor análise por parte dos pesquisadores. A lista de flora foi conduzida pelo Jardim Botânico, a lista de fauna foi conduzida pelo Instituto Chico Mendes com a parceria de mais de 10 mil pesquisadores, 10 mil pesquisas, 1.300 e poucos pesquisadores. E foi o maior, é considerado o maior inventário de fauna já feito no mundo. Nenhum país fez esse esforço de pesquisa científica para identificar dentro do seu conjunto de espécies conhecidas a situação de conservação dessa espécie. Então, obviamente, a lista em relação a 2003, ela muda o patamar, ela amplia, porque você estudou mais. Mas mais do que isso, nós avaliamos, tem classes de espécies na área de fauna, por exemplo, classes, categorias de espécies, de bichos, de animais, que nós avaliamos 100%. Então, por exemplo, anfíbios, que antes já tinham se avaliado menos de 20%, 100% das espécies conhecidas foram avaliadas. Mamíferos, peixes, então há um estudo extremendo, um banco de dados constituído, isso vai estar disponível na internet a partir de hoje. Obviamente, informações reservadas, como plantas raras, localização, etc. Isso é preservado pelo Instituto para evitar problemas de combate de crime ambiental. Isso também vai auxiliar muito o combate ao tráfico de animais, o combate ilegal, o combate ao tráfico ilegal de animais que se tem, que é uma parceria que o Ibama tem que fiscalizar, junto com a Interpol, junto com a Polícia Federal. Então, nós temos hoje uma base extremamente robusta e, mais do que isso, de informação, novos elementos para que a gente possa recuperar as espécies que entraram na lista de criticamente ameaçadas e também saudar as espécies que saíram, porque nós também anunciamos aqui as espécies que saíram em função dos esforços de conservação. Talvez uma última informação é, no ponto de vista de fauna, muitas dessas espécies, a grande maioria, tem algum grau de proteção. Ou tem uma unidade de conservação, ou tem uns planos de espécies ameaçadas para a conservação, mas dialogam também com a necessidade, por exemplo, agora da restauração de áreas pelo novo quadro forestal. Então, nós vimos mapas, por exemplo, indicando as áreas de ocorrência dessas espécies ameaçadas e, na casa da flora, nós poderemos, com o recompor as áreas, em função da recuperação de áreas degradadas, trabalhar essa priorização, inclusive favorecendo a proteção dessas espécies e dando maior tranquilidade ao produtor, porque ele não sei achar que ali tem uma espécie ameaçada e ele não pode produzir. Então, você tem as salvaguardas, você pode trabalhar isso com objetividade e fazendo com que você tenha produção de alimentos e proteção ambiental. Então, um golaço, estou super feliz e o Brasil faz um golaço internacional e nacionalmente. Vinícius, eu queria que a senhora fizesse um contraponto. Houve um aumento significativo do número de espécies avaliadas, mas cresceu também o número de espécies ameaçadas de extinção. Também cresceu as extintas também, saíram duas da lista, entraram seis agora, a maioria são aves, né? Mas eu queria que a senhora fizesse esse contraponto entre aquilo, o universo de investigação, que foi muito maior e esse aumento real no número de espécies ameaçadas. Bom, duas notícias. Nós fizemos, no caso da fauna, nós fizemos o maior inventário de fauna do mundo. E fizemos a avaliação de algumas classes de animais, 100% das espécies conhecidas no Brasil. Isso não aconteceu antes. Então, quando você conhece mais e você vai buscar esses indivíduos, o comportamento de populações, a fragmentação de hábitos, os drivers, os alimentos de pressão, o que está pressionando para extinguir ou ameaçar. Você começa, então, a ter uma amostra muito maior e, obviamente, começa a entender da medida de conservação que você vem adotando, por exemplo, áreas protegidas, se aquilo é suficiente ou não para segurar a manutenção daquelas espécies, sobrevivência daquela espécie. Então, você começa a ter números assim, olha, isso eu não conhecia, entra. Espécies que estavam na outra lista que saíram e espécies que estavam na outra lista que continuaram. Ou seja, também tem um problema de recuperação de dinâmica populacional. Isso é interessante. Muitas vezes a espécie leva muito tempo para se recuperar. Tem espécie de peixe que tem 70 anos o ciclo de vida. Então, você não consegue achar que em 10 anos você, olha, saiu da lista. Por outro lado, tem exemplos excepcionais, como o caso da jubarte, da ararinha azul. E exemplos que mostram que a unidade de conservação ajuda, sim, a proteção dessa espécie. Nós temos hoje 5 mil pesquisas acontecendo nas unidades de conservação do Instituto Chico Mendes. E devemos, no meu entendimento, triplicar. Essas novas espécies que entraram na lista devem ter também seus próprios planos de conservação? Todos terão seus planos de conservação. Todas serão hierarquizadas por critérios, com as suas prioridades. E todas farão parte do esforço nacional de recuperação de espécies. Nossa intenção é retirá-los da lista de espécies mensais de extensão. E tivemos o cuidado, em função do pró-espécies, de desenhar as categorias. Então, você vê também, uma coisa interessante, como está tudo espécies ameaçadas, estão em uma única categoria, você observa, nesses 10 anos, que espécies que estavam, por exemplo, na categoria de criticamente ameaçadas, estão na categoria de vulneráveis. Elas estão se preparando, as medidas que foram sendo tomadas estão sendo eficientes, que possibilitam, espero eu, na próxima avaliação, que essas espécies sejam fora da lista de espécies ameaçadas. Então, é um trabalho em que você casa ciência com a conservação dentro das políticas públicas e a tomar a decisão de novas políticas de desenvolvimento, olhando a conservação da biodiversidade. Então, Instituto Chico Mendes, Jardim Botânico, os pesquisadores, eu estou particularmente muito emocionada, porque foram cinco anos de um trabalho imenso, e que aí resultou, e como foi reconhecido agora, eu conversei na conversão da diversidade biológica, é o maior inventário de fauna do mundo já feito por um país. Então, vamos lá, tem mais trabalho pela frente. Legenda Adriana Zanotto